Teus braços me guiando Teu olhar divino Tuas mãos eu beijando Que felicidade Só em Ti posso encontrar O alívio pra minha dor Na senhora, ó santa, ó rosa Hoje é poder Nós que soubemos contigo Minha mãe Que alegria Sentir O meu amor Que alegria Que alegria E ensiná-se a ver Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Teus braços me guiando Teu olhar divino Tuas mãos eu beijando Santíssima, ó rosa Minha mãe Noite Por que...? Noite Meu amor A sombra, a sombra, santa, amorosa, eu te agradeço, louvor, perdão, com a vida que me dê. A Ti, ô Virgem Maria, toda a minha gratidão, penso em Ti, sinto a paz que irradia, teu olhar meio, Virgem Maria. A sombra, a sombra, santa, amorosa, eu te agradeço, louvor, perdão, com a vida que me dê. A sombra, a sombra, santa, amorosa, eu te agradeço, louvor, perdão, com a vida que me dê. A sombra, santa, amorosa, eu te agradeço, louvor, perdão, com a vida que me dê. A sombra, santa, amorosa, eu te agradeço. A sombra, santa. A sombra, santa. A sombra, santa, amorosa, eu te agradeço.